Aqui é Alameda Barão de Limeira, numeral 425, região do Campos Elíseos. Eu estando em São Paulo não poderia perder esta oportunidade de passar aqui nessa rua e fazer uma homenagem a esse grande veículo de comunicação que fez 100 anos. E para marcar essa história, no ano de 2007, eu, como era freelancer da Folha, eu fiz uma fotografia onde foi publicada na capa da Folha e na capa do Estadão. Foi uma polêmica muito grande. Isso aí ficou marcado. E a história diz que o ser humano, o homem tem que ter história e tem que marcar história. O homem que não tem história é um livro sem folha. Então eu estou aqui, na porta da Folha de São Paulo, marcando aí essa década onde a Folha faz 100 anos. Eu sou Alameda, youtuber, produtor de conteúdo, marcando aí os flagrantes da cidade de São Paulo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.